Fala galera, tutodons na área, aqui é o JuSubZero com mais uma videoaula Na videoaula de hoje eu vou estar ensinando para vocês como instalar o mod Pesadelo no seu Resident Evil 5 Serve para o Resident Evil 5 comum e para o Resident Evil 5 Gold Edition Lembrando que esse mod serve apenas para PC Não tente instalar no console pois não vai dar certo Na descrição do vídeo e do Youtube tem o link que vai te direcionar para essa página aqui A página de download dos arquivos necessários Aqui tem os capítulos, essa é a grande vantagem desse mod Que ele está separado por capítulo, ou seja, você pode instalar apenas no capítulo 1 Ou em algum capítulo que vocês queiram testar E se não gostou você desinstala ou simplesmente você pode fazer como eu Eu joguei o capítulo 1 e achei um pouco difícil no módulo veterano Então joguei o capítulo 2 com o game normal e depois juntei munição e fui para o capítulo 1 do 2 O capítulo 2 sem o mod Aqui tem todos os arquivos também que você vai precisar Esse aqui é muito bom também que vai juntar ele Lembrando que esse primeiro aqui O Slice Enemies Kings Não é obrigatório Ele vai ajudar porque ele vai dar uma cara nova aos inimigos Vai colocar ele meio zumbi Coisa parecida Aqui é o patch Lembrando que todos os links aqui não tem proteção de link Aqui está nenhum, você pode baixar tranquilo O Craft aqui que você vai precisar E esse Craft aqui, Goldedit, vai para o Goldedit Se você estiver utilizando o Goldedit você vai ser obrigado a instalar Se você utilizar, se o seu game for o normal, o Resident Evil 5 normal Você não vai precisar desse aqui não Então você pula ele se o seu for o Resident Evil 5 comum Você vai pular Agora se for o Goldedit você é obrigado a baixar ele Aqui também O Savannah também é muito bom que você vai precisar Ele vai ter esse mod aqui Não é obrigatório também Mas você Eu aconselho você a utilizar Porque se você não for utilizar nenhum mod Nenhum trainer para trapacear no game Para passar as fases Ele vai te deixar algumas armas Com bastante munição Na Savannah No capítulo Savannah Então baixe todos os arquivos Eu já tenho aqui Eu vou fazer um teste aqui com o capítulo 1 Para instalar você pode descompactar Ou simplesmente arrastar Vai na pasta de instalação do game Vai no ícone na área de trabalho Abrir local do arquivo Pronto Eu estou utilizando a versão pirata Tratada 3dm Vai na pasta native pc Se o seu for o Goldedit vai estar só native pc Se o seu for o Goldedit vai estar native pc Barra mt como o meu Se o seu for o Resident Evil 5 comum Não vai ter esse barra mt aqui Vai estar só native pc Entre nela O capítulo 1 que eu peguei Vou entrar na pasta native pc E vou arrastar para cá Caso queira você pode instalar todos Não tem essa não Pode instalar todos Vai substituir Vou fechar aqui Pronto Eu já instalei o capítulo Que eu estava querendo Agora eu vou nessa aba aqui Vou fazer a mesma coisa com savana Mesma coisa O procedimento é o mesmo Substituir Agora são as partes obrigatórias New editing fix Goldediton Lembrando também Que esse mod Vai deixar o game todo escuro Sempre noite Não vai ter dia Mas não Depois eu vou deixar um pedacinho Da gameplay Para vocês verem E o wet patch 3.1 Obrigatório também Mais uma vez Substituir E o inimigo Então vou dar uma cara nova Aos inimigos do game Aqui tem duas Está vendo Uma é para os cachorros Vamos mudar os cachorros Aqui tem um arquivo de backup Se não der certo É só você copiar Esse arquivo de backup Aqui Native pc Mesma coisa Vou colar Substituir Vou voltar aqui Agora eu vou no de baixo Que são os inimigos normais Vamos ver A imagem Ela também tem um arquivo de backup Caso dê Alguma coisa errada Você pode estar restaurando Com o backup Mais uma vez Vai pedir para substituir Os arquivos Pronto Aqui já está tudo instalado Tá ok Então agora Eu vou finalizar aqui Nós vamos entrar lá no game Para ver como ficou Beleza Um minuto só Bom dia galera Já estou com meus itens aqui Que eu vou precisar Vamos lá Eu estou no capítulo 1 Que foi o capítulo Que eu escolhi Para o mod Vou pular Já nessa parte aqui No começo do game Onde você não pode utilizar Mas você já vai observar Uma coisa Aqui ó Os inimigos já vão te atacar Tem uma cabra aqui Olha lá Quer ver ó O da ser elétrica está ali Então aqui Aqui eles já vão te atacar Então racha o fora daí Alguns inimigos vão te atacarem aqui Tá É um zumbi Agora eu despego Ficou muito bacana Ficou muito legal Ele não falta Não falta arma Então dá para Para tentar zerar ele Sem utilizar a trapaça Eu vou pegar essa arma aqui Que já vi uns Vamos ver aqui Até que não Os cachorros estão ali Não tem nem espaço O que que tem aqui Lembrando que a cheva Eu estou utilizando o mod Também Olha os cachorros Eu estou utilizando o mod Eu esqueci que são três Eu esqueci que são três Na cheva Eu estou utilizando o mod O deus da guerra Tá Eu vou estar colocando aí No website para download também Estou meio perdido aqui Porque tem muito tempo Que eu não venho aqui Acho que não tem nada Acho que não tem nada Para pegar aqui Não Vou pegar uma mais pesada No Cris Eu estou utilizando o mod Hulk Tá Para ele Vamos descer Então Não tem nada aqui mesmo Lembrando Olha quem está ali Olha como é que o jogo Já muda totalmente Vocês vão conseguir ver Que o jogo está tão escuro Olha quem está lá Com o machadão na mão Está vendo Executate Eu não sei o nome dele Só que também está O que veio desse bairro? Move! Olha lá galera, ficou muito massa esse mod! Muito bacana! Então é isso aí galera, vou finalizando por aqui, relembrando que o link para download está aí na descrição do vídeo que você está vendo agora, se gostou deixa um like no vídeo caso queira inscreva-se no canal, muito obrigado! E aí